Alô pessoal, estamos juntos aí, Gilvan Nascimento, com músicas bacanas aí, músicas mais antigas né, bacana demais, músicas tipo brega né, tá aqui nem tá escrito aqui, músicas tipo brega aqui, mas que eu acho que as músicas bacanas, tá escrito aqui brega né, aqui no Gilvan Nascimento, brega aqui, só que ele é lá de Zé Doca de Maranhão, acho que, só que eu tô aqui em São Paulo, vamos fazer em São Paulo, vamos nesse palco aqui de Silveira e vamos ali pra Talbaté, vamos fazer em São Paulo, que o Mar pra lá tá muito embaçado. Primeiro eu quero falar da minha amiga Virginia Lully, Mundo Encantado 3, pessoal, ela é afilhada desse senhor que está aqui em cima do Camargo Branco, que é o Beto Caeiro, e ela conta as histórias do Beto Caeiro, cantando suas músicas, nas suas apresentações, pra nunca deixar morrer a história do Beto Caeiro, que ela sempre acompanhou o Beto Caeiro desde criança. E ela também tem o Trafinhas Tube, que é o programa, é o canal dela, que ela tem um programa lá de entrevista, entrevista a muitos, muitos cantores, muitos apresentadores, e ela fala muita coisa dos nossos queridos, saudosos, trapalhão, Zacaria, que é o vô dela, vô dela, assim. Então ela põe muita coisa, ela é do Zacarias, que o pai dela é filho do Zacarias, e ela é óbvio, é a dada da Virginia Lully, é tudo parente, então é lá no Trapinhas Tube, viu pessoal, vou deixar na descrição aí, vocês vão gostar muito do canal dela, viu. Temos aqui a nova, e a Virginia Lully, é a nossa madrinha do nosso canal, viu pessoal, ela é a madrinha do nosso canal, e tão bacana que ela é, e sempre vem aqui, vem todo dia aqui com a gente, fala com a gente, já chama a gente até de afilhado, me chama de afilhado, ela serve pra ser minha neta, me chama de afilhado, tá ótima, muito gente boa ela. Tô aqui também com a nossa princesinha do nosso canal, agora que trouxe esse CD pra nós aqui, ó, mostrar pra ela, é, aqui pro povo aqui, é, Cauane, ela canta muito bem, é atriz também, ela tá sempre lá no SBT, fazendo umas, algumas coisas, algumas, é, algumas, é, daquelas, é, de volta pra minha terra, né, então ela faz uma dramatização, ela tá sempre lá, se apresentando, e tá lançando seu CD, Ela é, ela aqui de São Paulo mesmo, né, Cauane, tem, aqui dentro, já, já temos o ônibus e a carreta dela, ó, tanto quanto o da Virginia Lully, também, nós temos o ônibus pra cair, com também homenagem pra cair, e já, dá, respects a, o ônibus, vale aqui, Vamos seguir, são seguintes, vamos seguindo aí, vamos aí, com o nosso, querido Gilvani, já vamos seguindo aqui, saindo com o nosso busão Top de linha, oito por dois, aqui, hoje nós estamos em são paulo hoje não vamos para o nordeste não que o cantor com um ônibus desse vai aonde onde o povo está né então vambora aí vamos seguindo aí bacana demais gilvan nascimento opa segura aí tio essas músicas aí as músicas bacanas do tempo do reginaldo rossi né eu gosto muito fiz um vídeo aqui do reginaldo rossi também quando ele nos deixou aí que aqui eu tenho muitos vídeos de homenagem àqueles cantores que deixaram saudade né pessoal esse ônibus aqui foi o mesmo que fiz tinha essas fotos bacanas aí do gilvan aí eu falei vamos fazer tomara que não bloqueie o vídeo que geralmente essas músicas são muito conhecidas assim o cara não bloqueia no vídeo né mesmo não monetizando não ganhando dinheiro então vambora gilvan nascimento legal a fusão aqui top de linha bacana demais depois aí no final eu abro as portas dele para vocês verem muito bacana nosso ônibus viu estamos aqui ó são josé do bairro então a cachoeira paulista aqui em são paulo que luz indo para o rio de janeiro né tirar bastante fotos que vamos colocar no resumão o que é o resumão é as fotos de todas essas viagens que eu faço com os ônibus aí os cantor pedidos dos cantores e dos fãs e dos produtores aí eu ponho tudo lá no lá no nosso resumão vídeo de slides vamos curtir no boate azul aí pessoal temos cabaré aqui também que canta essas músicas bacana que é o leonardo e o eduardo costa temos cabaré ônibus e carreta aqui também compartilhe no canal aí se você quer ver a carreta do gilvan nascimento aí também vocês vão ter a carreta dando mil visualizações faremos a carreta carreta e bacana hein vamos lá câmera zero já câmera zero não câmera drone que bacana hein que bacana então isso aí vamos pegar dutra aí sentido vamos pegar dutra sentido é aparecida do norte aqui são paulo rio de janeiro parecida do norte aqui são paulo rio de janeiro parecida do norte esse lado aqui lorena tal tem pesquisa aqui não é isso aí é isso aí se o rio nascimento tá muito bem vamos buscar muito bacana lorena cachorra paulista vamos pegar aqui a a dutra e vamos meter o pé aí o nosso blusão 8x2 deixa eu ver aqui se dá para entrar ah deu sim legal vamos pegar dutra aí é isso aí pessoal todo dia vídeo de net 7 horas da manhã tem vídeo aqui viu então não deixe de se inscrever no canal no canal não é para ganhar dinheiro não é porque aqui não ganhar dinheiro não porque nós somos sempre lucrativo é para dar força aí no canal para o canal ficar com mais inscritos ficar melhor e mais forte né e o povo ver mais o cantor que está aqui com o vídeo dele vai ser mais bem divulgado nossos ônibus de divulgação tanto o pequeno e o grande cantor ele tem o mesmo espaço aqui viu esse ônibus aí que está aqui com o giovanna cimento ele passa o titãozinho chororó nesse mesmo então ele tem o mesmo espaço aqui é o lugar que é democrático o pequeno e o grande tem o mesmo o valor mesmo espaço aqui viu tem essa do grande aí vai ser um vídeo maior não é o mesmo espaço às vezes até maior mas bonito o ônibus do cantor que está começando agora porque às vezes a foto dele é até mais bonita né então as vezes o cara é muito conhecido mas não foi nem foto para gente fazer o ônibus né então é mais é isso aí o canal democrático meu pessoal é democrático então é isso aí vamos lá olha a máquina aí pessoal do águia branca aí vai ficando para trás vamos para Taubaté é uma viagem bem pertinho aqui pessoal aqui do lado do da parecida do norte passando pela parecida do norte e lá no Maranhão eu não tenho esse Maranhão esse mapa aí no mapa aqui esse mapa ainda tá começando também mais para frente ele vai ele vai vai crescer vai crescer bastante por enquanto só tá aqui no sul é sudeste São Paulo Rio e sul né tá subindo aí daí para Espírito Santo Minas Gerais não é isso aí vamos embora tio e eu vou cantar muito o repertório dele é muito bom hein gostei então aqui assim também você pediu o vídeo a foto do seu ônibus sai até em um dia aí um dia já tá na mão aí a foto que você pode fazer colocar na sua página em qualquer lugar mas você tem que aguardar 30 dias até 30 dias esse vídeo aqui eu tô 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 fazendo aí já hoje dia 22 de fevereiro ele só vai entrar dia 21 de março não é porque o vídeo não vai ficar pronto tá pronto mas ele tá lá na fila né ele vai entrar na fila lá do seu YouTube já vai direto no YouTube amanhã já põe ele no YouTube o põe ele no YouTube então não adianta chorar pessoal porque é que tem muitos pedidos se não tivesse pedido amanhã o canal aí né Taubaté foto Guaratinguetá aqui do Vale do Paraíba então na Dutra sentido São Paulo sentido Aparecido Norte sentido São Paulo Pará aí Aparecida Taubaté Guaratinguetá Cachoeira Paulista então é isso aí pessoal quero uma foto aqui de frente bacana e bacana legal uma travadinha porque duas três fotos direto aí o canal Caron Costa aí é o canal de divulgação de bandas e cantores aí com um monte e carretas também nós fazemos as carretas cantor tem a carreta ele tem que fazer pelo menos umas 700 visualizações lá eu certo é mil né mas é quando eu tô vendo é cantor que tá começando então a gente a gente faz porque eu não tá com 600 já tô fazendo a carreta dele eu sei o importante é que a ligar o cantor da força parecida do Norte está ali do lado ali ó pessoal a parecida do Norte ali ó e na Dutra para quem já veio na parecida né do seu coração e já quem veio já aqui na parecida do Norte está ali a parecida do Norte a Basílica né hoje não vamos nós vamos direto vamos parar só para tirar uma foto aqui ó o cantinho do seu coração os seus carros carro passar e beleza vamos embora continuar nossa viagem que tava até a próxima cidade ser vídeos curtinhos pessoal porque nós não temos muito tempo e tem muito vídeo aí e o povo também não tem tempo de ficar vendo vídeo muito longo né aqui mesmo faz vídeo hoje eu tô fazendo só em São Paulo daqui já vou já vou fazer outro vídeo simulando que nós vamos fazer outro show que o Gilvan saiu dali de Silveira do show rapazes vai fazer show aqui em Taubaté na praça do show ali e o daqui a pouco vou fazer do outro outro cantor aqui já vou sair de Taubaté e vou lá para o Guarulhos Minha Terra hein opa vamos devagar aí que aí tem aqui tem é radar hein pessoal posto policial radar tá aí vou ter que passar devagar vamos tirar foto aqui do radarzinho dos caras aqui em Aparecida ó ó o radar dos caras aqui em Aparecida passando devagar a Polícia Autorviária Federal né mas o radarzinho aí tá aí Gilvana Cimenta ó o cara não tem esse ônipo não tem nem hoje eu sou é de repente o cara ele consegue ir pra cá aí uma uma música na novela das nove aí faz uma música dele hein e ganha dinheiro pra caramba compra dois ônipo essa aqui é tempo nenhum né é o cara não tem esse ônipo bebê bebê aí eu falar meu o sonho de todo artista de artista da música seja o motorista da banda O motorista da banda dele o cantor da banda o Bec vocal vocal o ó o Bec vocal o cara que toca bateria o cara que toca sanfona aí o cara que toca piano aí a venda ele cara que toca guitarra o dominador, as dançarinas. É, todo mundo tem o sonho dele de chegar com um ônibus desse aqui, onde os fãs dele estão. Então, não tem que ser o negócio. E aqui na fábrica de sonhos, a gente dá esperança para aquele cantor que tem vontade de ter, conseguir, né? Já vai vendo aqui esse vídeo, ele vê esse vídeo, ele fica, poxa, eu vou conseguir, eu vou conseguir ter mais vontade de lutar. E a maioria dos cantores que vem pedir para mim aqui, eu gosto mais, eu vou falar assim, o Calão, faz aquele famoso lá do Chita, né? Eu faço também. Quando o fã pede, eu faço. E quando eu não bloqueio, o Gustavo Lima já bloquearam, eu falei a Cecília, sei lá, Simone Simara, às vezes, quando eu bloqueio, entendeu? É, então, é difícil, é difícil. O cara bloqueia o mesmo, não é o cantor, é que bloqueia os outros. Eu prefiro fazer do cantor que está começando agora. E é esses que vêm me agradecer, né? Os outros nem me conhecem. Quando eu faço aqui, eles nem estão nem aí, eles não sabem nem quem eu sou, né? Não vem nem dar um obrigado, nem chega até ele. Pensa que a gente está ganhando dinheiro nas custas dele. Eu não estou ganhando nada aqui, porque aqui eu não cobro nem do cantor que pede, nem do fã que pede, nem do... para fazer um longe desse dá trabalho. Para fazer o vídeo dá trabalho, vai abatendo. Também, é, não cobro também. No YouTube a gente não coloca monetizado para ganhar dinheiro das propagandas, para não bloquear o vídeo, tá? Justamente, que nem o Giovanni, está cantando músicas de terceiros aí, entendeu? De outros cantores aí, né? Se eu pego, coloco aí para ganhar dinheiro em cima dessas músicas aí, desse vídeo, o cara bloqueia, entendeu? Nem deixa o vídeo rodar. Então, por isso que o bloqueio não ganha nada, entendeu? Mas faz por um bom gosto, vamos até a unidade. Já estamos com mais de 1.700 vídeos aí, pessoal. Então, se você quer a carreta aí, de ônibus e de carreta, né? De bandas e cantores. Agora, se você quer a carreta do Giovanni aí, bora compartilhar no zap, facebook, tirar foto aqui. Ainda vamos colocar lá, vou tirar foto ali perto do, aqui do canal do meu amigo, Jean, aqui de Taubaté, ele mora na vida real. O 3 Game aqui, ali ó. Beleza. É o cara que deu muita força para mim aqui, quando eu comecei aqui. Jean, cara bacana, do canal 3Games. É como ele viu, 3Games. Cara bacana demais. Vambora aí, Giovanni. Estamos chegando aqui, vamos chegar na praça do show. Vamos estacionar ali, para mais um show, né? Isso aí. Hoje nós não vamos parar em hotel, nem no lugar já não. Vamos parar em hotel, vamos parar na praça do show aqui. Saímos de um show, vamos para outro. Então, isso aí. Simulando, hein, pessoal. Não estou maluco, não. E os caras pensando que o cara está malucão, né, irmão? Não, não. Não estou maluco, não. Estou legal. Estou atendendo essa força para essa turma aí. Turma de cantores, bandas de cantores estão começando agora. É isso aí, pessoal. Está aqui. Opa, segura o alicate. Ah, pronto. Está aí as fotos. Está aí o vídeo. Bacana pra caramba. É isso aí, quem gostou, compartilhe. E nós vamos terminar o vídeo quando acabar a música, né? Acabou a música e nós terminamos o vídeo. Agradecê-la a todos vocês aí. Estão chegando a 18 mil inscritos aí. 5 milhões de pessoas já visitaram o nosso canal. É a gripe, é muito gelada. Então, isso aí. Vamos lá. E eu sou elétrico solteiro. Opa, 2017. Solteiro não. É isso aí. Quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, hein, pessoal. Não esqueçam de dar uma olhadinha no canal da Cauã, que eu vou deixar aí. No canal da Virgínia Lully, que é a nossa princesa e rainha aqui do canal. Olha as duas, aqui estão aqui, ó. Nossa princesa e a rainha. Aqui as duas, aqui. Princesa e rainha. Virgínia e Cauã. Está aqui. Beleza. As duas princesas do canal, ok? Mandaram o CD pra mim, viu? Muito obrigado. Fui.